Fala pessoal, meu nome é Yuri e vamos para mais um vídeo sem enrolação. Você já pensou no fim do Brasil? Ou seja, o Brasil se dissolver em 26 países ou se dissolver em 5 países definido pelas 5 regiões que compõem a federação? Por que isso seria importante para todos nós? Sabemos que o Brasil é dividido em 5 regiões. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A região Norte é formada pelos estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins, com um total de 65 deputados federais. A região Nordeste é formada pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, com um total de 147 deputados federais. A região Sudeste é formada pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, com um total de 175 deputados federais. A região Centro-Oeste é formada pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, além do Distrito Federal, com um total de 39 deputados federais. E a região Sul é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com um total de 72 deputados federais. Agora vamos fazer um cálculo simples. Se somarmos a quantidade de estados na região Norte e Nordeste, chegaremos ao total de 16 estados. E se somarmos a quantidade de deputados federais dessas regiões, teremos a quantidade de 212 deputados para essas duas regiões. As demais regiões, Sudeste, com 175 deputados, Centro-Oeste, com 39 deputados, e região Sul, com 72 deputados, ficam em total desvantagem em relação às regiões Norte e Nordeste do Brasil, de que, de certo modo, são unidas e sempre votam os projetos em conjunto, sendo que as outras três regiões são bem divididas e bem definidas, pois cada uma delas busca para si o que acha melhor. Além disso, contamos com outro fator, que é o regionalismo, ou seja, cada deputado eleito procura levar para sua cidade a maior quantidade de verbas possível para nunca perder uma eleição. Diante disso, está bem claro que o Brasil é completamente desunido por causa da sua mistura de povos e também por causa do bairrismo e do regionalismo. Por isso, eu não vejo como justo deputados de outras regiões votarem projetos que não tenham nada a ver com a região que eles foram eleitos para representar. Mesmo sabendo que eles foram eleitos para votar projetos que abrangem todo o território nacional. Vamos entender isso mais claramente? Quando um projeto é votado pelos deputados, ele atinge todos os estados do Brasil. Por exemplo, se votassem e aprovassem um projeto sobre a proibição da posse e do porte de armas, esse projeto seria proibido em todos os estados. Se votassem a proibição de cassinos, seria proibido em todos os estados. E ao meu ver, isso está errado, pois, como foi dito antes, cada região do Brasil é única, exclusiva e diferente, com suas próprias características e cultura peculiar. Então, o que poderíamos começar a discutir é... Primeiro, o fim do Brasil com sua dissolução em 26 países, ou seja, cada estado se tornar independente e se tornaria um país. Segundo, a dissolução do Brasil em 5 países, ou seja, cada região se tornaria um país. Terceiro, a independência dos estados da União, ou seja, cada estado decidiria se naquele estado seria ou não liberado a posse e o porte de armas, ou se seria ou não liberado cassinos, ensino em casa e etc. Quarto, a independência dos municípios dos estados e da União, ou seja, cada município decidiria sua própria vida, se teria cassino, posse e porte de arma, enfim. Qualquer coisa que fosse boa para o município. Porque, a meu ver, não é justo que 513 deputados com ideias diferentes definam o futuro e a vida de 210 milhões de pessoas, também de culturas e ideias diferentes. A coisa tem que ser regionalizada, afunilada, direcionada, objetiva, a fim de desenvolver a economia do município e do estado. Porque é no município que as pessoas moram e é no município que estão os hospitais, os postos de saúde, as escolas, as fábricas, o comércio e também, soma-se a isso, a previdência. Pois, se Brasília libertar os estados da escravidão econômica e, por sua vez, os estados também liberarem os municípios, tornando-os autônomos, cada município teria a responsabilidade de cuidar da própria previdência municipal, do juizado municipal, da polícia municipal, sem ter que depender de uma Constituição Federal. porque, francamente, do jeito que está, pode entrar e sair presidente que nada, nunca vai mudar no Brasil. E aí, qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que o Brasil deve continuar como está? Acha que deve se dissolver em 26 países ou em 5 regiões? Escreva sua opinião nos comentários, se você tiver uma opinião. Pesquise e reflita a respeito. Quem sabe, assim, poderemos encontrar um caminho melhor para todos nós, para que nossas vidas sejam melhores e vivamos mais felizes. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se inscreva no canal e, se achar justo, compartilhe o vídeo. Feio com Deus e até o próximo vídeo.